Olá, assim como há muitos anos atrás eu recebi um casal de retornados, estamos a pensar seriamente, a Gabriela e eu, em recebermos um casal de ucranianos, particularmente ligados à vida agrícola, que nos possam ajudar e ao mesmo tempo que possam, enfim, esquecer o pesadelo que estão a passar, que é difícil, devido a este criminoso Putin que resolveu numa altura destas, quando todos estamos em pandemia ainda, inventar uma guerra destas, incrível. Portanto, estamos a pensar em empregar um casal de ucranianos, mesmo que tenham crianças, pois aqui na quinta podem-os refluir da liberdade de andar ao ar livre.